Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alearte. Estou aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer sua jogada, quer estar aqui no vídeo, então manda sua jogada pra este e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, ó, este e-mail, e tem alguns lembretes pra vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe ou sua jogada tem que ser boa, tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera, infelizmente. Se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha pra vocês, se inscreverem no canal, porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alearte. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o obrigado nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALEARTES1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Pulou aqui, empilha. Passou empilha, passou empilha não. Matei empilha. Entra o Biali. Nice. Mais um, mais um. Tô com medo, mano. Aqui é eu! Eita, mais um, mais um. Mais um, mais um. Feito o Bomber. Eita, cuzão. Balenciaga no pé, fala aí, Rosão. Ah, não dá, bala, as bala aí, cara. Nossa, nice. Eu priei isso. Eu prontei pro xadrez do Daniel. Cala do outro lado. Passar pro outro lado, velho. Boa! Ganhou. Tem que, tem que, tá com o beat. Salvei, salvei. Volta, alvaram? Pode bugar esse cara, pode bugar. 56, Michel. 56, Michel. Boa. Não morreu, velho. Tá lá ainda. Tá passando o B-1, acho. Caralho, tamo. Nossa, mano. Que tiro foi esse, mano? Calma, fica viva, fica viva. Fica viva. Pois é, de Alguém, eu atava, Neto. Queime com a Taos. Que açaí que eu ganho mais, mano. Mas não tem skin de Alguém, né? Vai. É. Eu vou na smokezinha aqui. Que é forte. Bom, não tem. Ah, não sei. Colgaram a... O senhor gostaria de over? Ah, é trago. Peguei, vermelho. É lá. É lá. É vermelho. Os caras só tão vendo o B, viu? O cara tá lá na base, mano. Tem dois aqui na base, velho. Cuidado com você voltar, velho. Tem um lá pro parque e pra cá vermelho. Acabou a minha, gente. Beleza. Olha a perça dele. Foda-se, fazia agro ali à queima-roupa, matava o gajo de caras, mano. Foda-se, que puta de beitaças do caralho. Podia ter flashado lá pra dentro, foi mais bem. Foda-se, fazia agro ali à queima-roupa, matava-roupa, matava-roupa. Um mei, um mei aqui. Baixo, né, diga? Ai! Tem diga e tem a turnêra. Tem a turnêra. Liga, eu acho. Connector, um. Espera, espera. Um lado, um lado. Um lado, um lado, um lado. Um lado, um lado. Um lado, um lados. Um lado. Um lado, um lado. Com dois aí, ó. Um pro bomb e um em cima da areia, foi o que eu vi assim na minha tela, tava se posicionando assim né, ou pode ter areia, nossa o cara quebrou a janela, o cara tava do outro lado Cara é um nerdão da cola, ai que desigamado, tem elgue por ai não? ai ai ai, stringa ele, olha, cara fica pegando a k igual a minha mano, cara é foda To, puxa b, puxa b, puxa b, puxa b, fazer smoke janela aqui velho, só pra gerar a visão Vou fazer o que? Vou fazer smoke, janela e molotov e liga ali, tá ligado? Só pra vocês irem no B Moquei nip O cara ficou guaiado Sim, sim, sim Ah, não, velho Banga, banga perfeita Eu vamo Banga Que caralho foi essa? Não foi flash não, velho Tem assistente Nossa, L Saiu? Ai, você sabia Mano, que é um doente mental Onde? Jungle Veio, veio Peguei Vou olhar fundo, mano A escada A escada Não é não Beleza Fundo tem C4 fundo C4 fundo C4 fundo C4 fundo? Pode avançar Vou ficar na terra aqui Deixa o câmera Ah, mano Ai cara, não vira Filha da pt Olha o Pabllo de Alba, vai matar ninguém Galera, eles vão brincando Ah, eu tenho uma flecha, quer brincar, ah boy, vou brincar Vai, vai Valeu, pirei tudo, bolinho Onde hoje? Eu sou um gênio Tu escutou, né, Harj? Vai, vai, vai Fábio morre, irmão Bantei default aberto Tá bom, tô mirando ele Um CT, bantei pro L Ai, você comeu, comeu Ai, você comeu Ela, dois CT Ai, caralho Acho que eu vou botar AK Não meta Ct, 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 CT Dá pra quem? Dá pra onde? Tá padrão Eu pego passando Tira a cara, tira a cara Que isso, eu tô com a WP pata ainda Ah, eu não passei pro Fox Trot ainda Olha a sua aqui, Fox, na minha mão Olha o meu pau na sua mão Meu pau É, meu pau na minha mão Que é seu, na verdade Ele não é, hein Bora, 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 bora Eles pediram um, velho A stream pede seis Eu gosto do Wave, ele é um cara esforçado, cara Acho que todo mundo que tenta ajudar as pessoas É, eu acho que é válido, mano Não importa se o cara é tão bom Se o cara, se o cara é ruim Se não é Eu acho que quando o cara tem A vontade de ajudar outras pessoas Ele mostra que ele tem um coração bom Que ele é um cara firmeza E que ele pensa nas outras pessoas Só um bocadinho de azul Olha lá o caralho, né? Passo tolpa Isto assim não tem tanta piada Isto só sai cagalhões assim Toma lá, caralho Foi no fast open, sim senhor Mas não pode ser desta cada vez, caralho Estás maluco ou quê? Esta caixa está a dar, mano Esta caixa está a dar Estou-te a dizer que esta merda está a dar Agora ele pode usar azul para dar smoke Tenta não deixar, vamos comer azuis Ai ai, dá mais tempo Tá boa Estou trocando música nessa parte Não entrope ele, acho que disse Não, está bem que diz isso Não entrope ele Não entrope ele Eu quero ser assim Não entrope ele Não entrope ele Não entrope ele Não entrope ele Não entrope ele